Eu sou do campo O Filho é dessa terra O Filho dos que mais belas Um povo velho de guerra O Mar Camargo Um trago, um doutro Camargo Coronel das Invernadas No céu tá na caldeiada Vamos embora Que a prenda que nos consola Em casa dê camisola E eu aqui, Juliano, esfora O asqueiro louco sempre pare que eu me arranco Eu sou dos vermelho e branco Maragato com chimango Vou pros space pra minha maladeia O bachimarrão da nova era É hora do space que eu era Não tem bobeia que o negócio é mais embaixo Mais estreito que cabaco, mais duro que barbicacho Não tem bobeia que o negócio é mais embaixo Mais estreito que cabaco, mais duro que barbicacho Isso é que é o liso, animal! O que é o liso, animal! Não tem bobeira que o negócio é mais embaixo Mais estreito que cabaço, mais duro que barbicacho Não tem bobeira que o negócio é mais embaixo Mais estreito que cabaço, mais duro que barbicacho Mais estreito que cabaço, mais duro que barbicacho Debota e bombacha, guaiaca e espora, o índio se encontra feliz nessa hora O bombo legüero a puera levanta, o songa corjona me mando a bailanta Gente amiga desde este povoado Aceita oferenda, não deixe de lado Quasqueando o campo afora, suando barbaridade A gente trabalha Mas também bebe que nem um gambá Vamos embora, eu sei que eu tenho aqui Desvalefado, só que quero ser feliz Deixa de ser baseado, baseado que eu tô aqui Aqui do teu lado Mas tô virado num gambá E estamos todos juntos aqui por amizade e amor E comemorando a vida Eu vim pelo cheiro E comemorando a vida Polenta e radite Mogando com leite Seu moço acredite Faz bem para os dentes Lararai É isso aí Lararai 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 Demora, sem demora, mas comigo Saudarei que achasse a nação Vamos embora, é um inferiante aqui Esco a levar, o sol se deve é que é feliz Deixa de ser passeado, passeado que eu tô aqui Aqui do teu lado Mas tô virado no gambá Como o senhor, eu nem queria vir aqui Esco a levar, o sol se deve é que é feliz Posso passear, passeado que eu tô aqui Aqui do teu lado Mas eu mesmo... Não, 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 não Aprender com os erros A errar melhor Ficar de cara Só pra variar Enxergar as verdades Por trás das mentiras Pra não morrer vivendo Num mundo de enganos Aprender a viver Na dor e no sofrimento Esquecer de tudo Pra poder sorrir Carregar o fardo De estar consciente De estar com saúde Num mundo doente Aprender a viver Aprender a viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não vale o que come, querida, mas eu te dou a comida Eu disse, fica, fica comigo, meu bem Não vale o que come, mas eu te como muito bem Briga, briga comigo Não vale o que come, querida, mas eu te dou a comida Eu disse, fica, fica comigo, meu bem Não vale o que come, mas eu te como muito bem Fica, fica comigo Não vale o que come, querida, mas eu te dou a comida Eu disse, fica, fica comigo, meu bem Não vale o que come, mas eu te como muito bem Mas eu te como muito bem, meu bem Mas eu te como muito bem Mas eu te como muito bem, meu bem Mas eu te como muito bem Não, não mais não vão chorar Pois não vale a pena amar Alguém que não te ama mais Eu queria te falar Mas tu não vai me escutar Vai embora pra não mais voltar Quando o sol raiar sobre a cidade Você vai sentir saudade De quem sempre te amou Não, não mais não vão chorar Pois não vale a pena amar Alguém que não te ama mais Toda vez que eu penso nela Minha mágoa aumenta mais Eu não sei se eu sou capaz de amar E quando o sol raiar sobre a cidade Você vai sentir saudade De quem sempre te amou Eu não sei se eu sou capaz de amar Eu não sei se eu sou capaz de amar Caminhando e procurando Alguém como você O meu pranto eu vou vagando Eu sei que vai me esquecer Alguém como você Vai me esquecer Alguém como você Alguém como você Alguém como você Acontei e não vi mais você Levo todo o meu ADCD E amanhã O é que vai ser Sou o Funny Day Só me quero ver Sou o Funny Day De novo 3 Só pra te perder Fumo 10 Tentando esquecer Que falta tudo Se falta você Sou o Funny Day That's what I say So Funny Day So Funny Day Just Run Away Tentando... Yeah? De novo tudo Tentando... 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 Gravou, Bozó? Sim! Vamos ouvir, então. Vamos lá na técnica ouvir. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se foi, nada ficou pra depois Melhor que feijão com alô É o tempo Só pra nós dois Vem comigo que eu já tô indo embora Tu precisa conhecer o cara que te adora Vem bebe, carro, vamos cair fora Me deu agora que minha vida te devora O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Tropecei nos teus sistemas infalíveis Afogues meus delírios na água da tua boca Carreguei a fuga, meu fone e a do teu roteiro Tudo pra sentir o calor do teu pico Vou levar do meu lado essa luz Que te ilumina no melhor dia Tuas pernas, tuas sinas Eu não sei Nem quero saber Se o que se foi, se foi Nada ficou pra depois Melhor que feijão com arroz É o tempo É o tempo É o tempo Só pra nós dois Vem comigo que eu já tô indo embora Vem comigo que eu já tô indo embora Vem comigo que eu já tô indo embora Tu precisa conhecer o cara que te adora Vem bebe e vem cá, não vamos cair fora Vem bebe e vem cá, não vamos cair fora O tempo todo Vou pegar as minhas coisas Arrumar as minhas mãos Porque aqui eu não fico mais Aqui eu não fico mais Tão perto de ti Vou sair da nossa casa Ir atrás do sol e praia Porque aqui eu não fico mais Aqui eu não fico mais Tão perto de ti Isso de abater uma saudade de você Com certeza eu vou pro bar mais próximo, bebê Isso de abater uma vontade de voltar Com certeza eu passo aí Pro masquinha eu tirar Isso de abater uma saudade de você Com certeza eu vou pro bar mais próximo, bebê Isso de abater uma saudade de você Com certeza eu passo aí Pro masquinha eu tirar Vou pegar as minhas coisas Arrumar as minhas mãos Por que aqui eu não fico mais Aqui eu não fico mais Tão perto de ti Não quero mais te ver, meu bem Prefiro ir atrás de novo, porém Por isso eu digo e repito Que agora eu vou embora Digo e repito Que agora eu vou embora Digo e repito Que eu não vou mais voltar Não quero mais te ver, meu bem Não quero mais te ver, meu bem Garota que eu não importa o tempo Quanto ainda está na sua bolsa Isso prova que você não me esqueceu Isso prova que você ainda se lembra De mim, de mim, de mim, de mim, de mim Quanto tempo faz Já nem lembro mais Por que as coisas são assim E se eu tentar De longe lhe chamar Será que você vai ver? Garota pequena com mentidurada Ele está no seu pescoço Isso quer dizer que você mentiu Que jogaria fora tudo que um dia eu Te dê, te dê, te dê, te dê, te dê, te dê Achei que era tardo demais De te encontrar no outro rapaz Que fosse melhor que eu E se eu tentar De longe lhe chamar Será que você vai ver? De longe lhe chamar De longe lhe chamar De longe lhe chamar Já nem lembro mais, porque as coisas são assim E se eu tentar, de longe lhe chamar Será que você vai vir? Será que você vai vir? Você vai vir Você vai vir Você vai vir Olhos atentos que não enxergam nada Toda profundeza se torna muito rasa Uma flor exposta ao tempo Gestos sem muita delicadeza Raça de mil muito velozes Presidente é um ladrão Um dia após o outro, após o outro Pra mobilizar a minha mente Sempre é repetida toda essa apiração Sei que eu quero ir Eu não quero ficar Eu sei que eu quero ir Eu não quero ficar Cada vez aberto um furo no ozônio Não podendo ficar de braços cruzados Foi o mesmo momento do futebol E você foi o mesmo momento da minha vida Fui apunhalado pelas costas Se você caiu eu vou dar novamente Se você quiser alguém pode te ajudar A pessoa certa faz a coisa errada E a pessoa errada faz a coisa certa Nunca estou com meus ouvidos calados Nunca perdoa o que não pode ser perdiado Quem gosta de zoeira gosta da LSD Quem não gosta então que vai se fuder Sei onde essa estrada vai me levar Sei que eu quero ir e eu não quero ficar A CIDADE NO BRASIL Não adianta mentir pra mim, você não pode me enganar Eu não preciso mais de você, preciso de alguém que me dê alegria Quero a tua floresta, quero a tua natureza baby Eu já falei das suas mãos, eu já falei que você é esposo Me proteja só mais uma vez, quero conhecer o que eu estou indo bem Quero o teu sorriso lindo Quero o teu sorriso lindo Quero o teu sorriso lindo O que eu quero é dizer você O que eu quero é sentir você Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar O que eu quero é dizer você O que eu quero é sentir você Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar Não adianta mentir pra mim, você não pode me enganar Eu não preciso mais de você, preciso de alguém que me dê alegria Eu quero a tua floresta, quero a tua natureza baby Eu já falei das suas mãos, eu já falei que você é esposo Me proteja só mais uma vez, quero conhecer o que eu conheço bem Quero o teu sorriso lindo Quero o teu sorriso lindo Quero o teu sorriso lindo O que eu quero é viver você O que eu quero é sentir você Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar O que eu quero é viver você O que eu quero é sentir você Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar Nunca acreditei que uma mulher jamais pudesse me derrubar O que eu quero é viver você Tem gordinha que corre pra tentar emagrecer Um túrique bem de milho sonhando enriquecer A joelha da lua e a força das maré O que eu quero é viver você O que eu quero é viver você A joelha da lua e a força das maré A joelha da lua e a força das maré A joelha da lua e a força das maré Na 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 Soirinha, moreninha, ruizinha, tudo a morte é o que o dental No brandeado parceira, que muda pro sol E quando a noite cai, vai dormir, é nenê É ódio, foma, beca, ganda e aprecerê Da-ma-ya, ma-ya, da-ma-ya, chuva-vos-a-não-praya, na-na-na-na Na-ma-ya, da-ma-ya, da-ma-ya, chuva-vos-a-não-praya, na-na-na-na Na praia po' chuva-vos Enfermeira executiva, pobre milionária, toda, ou quase toda, usam bolsa Isso me intrigava, eu queria desvendar Toda vez que vi uma delas por aí, é desse lado Perguntava até uma, outra, e mais outra Isso me intrigava, eu queria desvendar Toda vez que vi uma delas por aí, é desse lado Quer apostar? Quando eu dou uma ali na esquina, tenho uma Cheia de modos, camisinha, caneiros, trinquenino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, um endereço sem valores É uma bolsa feminina Aventório feminino De tu relata, um abrimão Tem que combinar com o outro atapado É o cadião Isso me intrigava, eu queria desvendar Toda vez que vi uma delas por aí, é desse lado Quer apostar? Quando eu dou uma ali na esquina, tenho uma Cheia de modos, camisinha, canetes, trinquenino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, um endereço sem valores É uma bolsa feminina Modos, camisinha, canetes, trinquenino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, um endereço sem valores É uma bolsa feminina Modos, camisinha, canetes, trinquenino Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino Uma carteira de cigarro, um endereço sem valores É uma bolsa feminina Uma tampinha de garrafa, batom e vasilino 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Me escondo Atravessas pessoas Me confundo na multidão Vou além do que eu posso ir Sempre buscar de proteção Nas colinas, obsessos, pássaros Mergulhando na imensidão Mostrando a sua liberdade Como o seu maior papel Não consigo viver Assim sem enxergar Fingindo no vento Nas coisas erradas Quero ir além Quero muito mais Oh! 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 Oh A se está em ser canto Fechindo o bem A se cota de hadas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL